Como afinar a viola do jeito certo? E ó, pouca gente sabe disso, viu? Meu nome é Fred Maciel e eu sou professor de música e eu vou te ensinar a dominar a viola, ou seja, tocar viola caipira sem ter que olhar na pasta e ainda músicas completas. E é o seguinte, por que eu te trouxe esse conteúdo aqui? Muita gente fala pra mim assim Fred, eu fui afinar minha viola e a corda só o sustenido, que é essa aqui do meio, ó, rebenta sempre. Ah, a minha corda rebenta sempre. E a dica que eu vou te dar hoje simplesmente vai te ajudar a não rebentar essa corda mais. Pouca gente sabe a forma correta de afinar a viola caipira. E o que você precisa fazer pra afinar essa viola e como você vai fazer isso? Você precisa primeiro entender que você vai precisar de um afinador externo. Eu uso esse daqui, porém, você pode usar qualquer um externo, né? E por que que não é legal usar esse afinador que vem da viola ou um aplicativo? Porque você precisa mudar a quantidade de hertz na hora que você vai afinar a corda só o sustenido. E pouca gente sabe disso. Na verdade, a quantidade de hertz, ela fica padrão no 440 hertz. E a hora que você vai afinar o sol sustenido, você precisa diminuir isso pra 437, pra viola ficar completamente afinada. Entendeu? E poucas pessoas sabem disso. Então, muitas pessoas afinam tudo 440, essa corda fica muito apertada e acaba arrebentando. Então, o que que você vai fazer? Você vai pegar, vai afinar esse primeiro par aqui. Você vai usar aqui o 440 no seu afinador externo. O segundo par, 440. Já o terceiro par, que é exatamente o sol sustenido, você vai pôr 437. Você vai mudar aqui, então o pé que você aperta, você vai mudar pra 437. Depois o próximo 440, você volta. E depois o próximo 440 hertz, que é esse HZ que tem aí no afinador. Bom, e aí agora eu preciso que você, por favor, deixe o seu joinha aí, dá a sua curtida. E se você gostou dessa dica, você vai fazer o seguinte, se você sabia disso, você vai digitar aí nos comentários, Fred, isso aí eu já sabia. Se você ainda não sabia e foi a primeira vez que você ouviu falar disso, digita aí, Fred, obrigado aí, amigo. Eu não sabia disso. E se você quer me acompanhar, saber como que eu estudo viola, como que eu, a minha rotina aí de preparar essas aulas que eu trago aqui pra você, vai lá no meu Instagram, que é o arroba Fred Maciel Viola. Vai lá, inclusive, me manda uma mensagem no direct falando, ó, Fred, eu vi o vídeo da afinação ali e gostei, tô aqui no seu Instagram agora. Vai lá e faz, seu leiro! Valeu! Tchau, 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 tchau.